Depois de mais uma jogada para o corredor esquerdo, a equipa do Spartan do top-class de Brian Ruiz, e ele também pronto para o Alvaro... E ele também pronto para o Alvaro... Abreus 2015 ou a 2016, mas já está no golo, estes são os desejos primeiros para o próximo ano. Bola no fundo da baliza da Gratale, se puder, a luz, quem sabe para o último golo do ano, Eduardo Gonçalves. É uma explosão de 20.170 atentas, cruzamento milímetro em todo o piso, um cruzamento tenso vindo do lado direito, e depois de rompente, Jiménez a empurrar para o lado direito de Gotardi, e a fazer um golo solitário que anima os adeptos do Benfica na parte final deste jogo no Estádio da Luz. Jiménez para já, a salvar a noite dos encarnados, no arranque da fase de grupos da Taça da Liga. Maidino Máxico, Raul Jiménez fez poder a luz, marcador funcionou, mesmo ao cair do pano, mesmo no final do ano de 2015, um para o Benfica, zero para a Nacional da Madeira. Vamos por partes, vamos acompanhar estes 3 minutos, mas para já, para concluir, a informação de Alvalar do Sporting tinha feito o terceiro...